Não, você aguenta, você não tá sentindo nada não. Isso é só coisa da tua cabeça, é imaginação. E eu senti a cada centímetro que ele cortava, eu senti ele me rasgando. Dois anos se passaram, mas o trauma da violência obstétrica sofrida por esta mulher ainda continua presente na memória e no corpo. Ela conta que no parto do último filho, onde precisou passar por cesariana de emergência, vivenciou os piores momentos da maternidade. Eu falei que tava sentindo dor e não fui levado em conta mesmo. O médico me cortou a sangue frio, eu falando que tava sentindo tudo e só teve fim porque eu disse que não aguentava mais. Após o anestesista perceber o erro, pediu para o médico obstetra paralisar o procedimento e a mãe foi submetida a uma anestesia geral. A mãe que faz cesárea, ela quer ter aquele momento de ver o rosto do bebê. Eu tive esse momento tirado de mim, entendeu? Eu não tenho, não pude tirar fotos com meu bebê no momento do parto, né? Toda mãe sonha em ter aquela foto com o bebê, eu não tive. A mulher de 28 anos chegou a denunciar o caso, mas nem sequer chegou a ser ouvida. Não fui assistida de forma alguma, ficou como um caso qualquer. Para investigar casos iguais a esse, o Ministério Público Federal encaminhou recomendação ao Conselho Regional de Medicina do Amazonas para que adote medidas de formalização de ampla investigação de denúncias de violência obstétrica. A recomendação expedida pelo Ministério Público Federal tem por fim justamente realçar esse papel do CRM e exigir dele a adoção das providências que se esperam do órgão para efetivo enfrentamento e apuração de práticas de ato dessa natureza. O MPF recomendou ainda que seja promovida ampla investigação para a averiguação dos fatos. O CRM deve efetivamente e cabalmente apurar os fatos, ouvindo as pessoas envolvidas, ouvindo testemunhas, claro, respeitando o contraditório e ampla defesa dos profissionais envolvidos. O órgão ainda estabelece prazo de 20 dias para que o CREAN informe o MPF sobre as providências para o cumprimento das medidas recomendadas. Esta advogada explica quais situações podem ser caracterizadas violência obstétrica. Essa violência pode ser física, verbal, sexual, pode ser negligência, discriminação ou condutas excessivas e desnecessárias. Ameaça, gritos, piadas, omissão de informações, não permitir o acompanhante que a gestante escolheu e até mesmo não receber alívio pra dor. E ainda enfatiza a importância de denunciar. Você pode denunciar no próprio estabelecimento ou secretaria municipal, estadual ou distrital, nos conselhos de classe, no caso de profissional médico CRM, no caso de profissional enfermeiro ou técnico de enfermagem, no COREAN. Nós temos também outros dois contratos, pelo 180, que é o Centro de Atendimento à Mulher, e também pelo 136, que é o Disque Saúde. Lá é a ouvidoria ao Sistema Único de Saúde, você também pode estar denunciando. Que essas denúncias sejam apuradas para que não se tornem apenas traumas sem respostas. Lá é a ouvidoria ao Sistema Único de Saúde.